Imaginem que, por exemplo, eu quisesse fazer um filtro onde esse data do pedido aqui, ó, fosse sempre a última data que o usuário visse. Então, sempre os pedidos, a última data dos pedidos nesta tabela, tá bom? Fala, galera! Rodrigo aqui com vocês, mais uma vez, para mais um vídeo sobre Tablô. E hoje é um vídeo rápido e muito útil. Como vocês podem ter visto na descrição, quero mostrar para vocês como é que a gente deixa o Tablô automaticamente sempre filtrar a última data quando a gente publica um projeto. Então, o usuário vai abrir e automaticamente o Tablô vai mostrar a última data para ele. Bora lá ver como a gente faz isso? Pessoal, aqui, ó, eu vou usar a nossa base Superloja. Então, vamos clicar aqui na nossa base Superloja, tá? Para ela abrir para nós aqui no Tablô. Ela já vai carregar. Só um instantinho. Daí a gente pode escolher qualquer uma. Eu vou aqui na aba Produto. Eu vou clicar nessa tabela. Por quê? Porque essa tabela aqui da aba Produto, ela tem meses, né? Então, eu já sei que tem data como filtro. Vou clicar aqui nessa setinha. Só para ver nesta janela, beleza? Notem, pessoal, que aqui eu tenho uma tabela com valores, né, de produtos. Então, eu vou colocar aqui a exibição inteira para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, eu tenho aqui os produtos, os valores e os meses. Imaginem que, por exemplo, eu quisesse fazer um filtro onde esse data do pedido aqui, ó, fosse sempre a última data que o usuário visse. Então, sempre os pedidos, a última data dos pedidos nesta tabela, tá bom? Porque aqui a gente tem o ano da data do pedido. Então, o que a gente tem? A gente tem o mês da data do pedido. Pera aí, então, vamos só dar uma olhadinha aqui na data, pessoal, para pegar uma que seja melhor. Então, a gente tem, ó, o mês é da data do pedido e o ano é da data do pedido. Então, eu vou usar uma outra data para eu não filtrar uma única coluna. Então, eu vou pegar aqui, ó, só data do envio, tá? Então, eu trago ele aqui para o filtro, esse campo. Nesta seleção, pessoal, você vai ter que vir aqui e colocar datas individuais. Ou seja, data a data dentro do seu tablo. Então, você clica aqui, datas individuais, e vem aqui e clica em próximo. Perfeito, ó, o tablo já mostra essa seleção aqui de todas as datas que você tem no seu dataset, tá vendo? Então, se vocês notarem aqui, eu tenho desde 7 de janeiro de 2020 até 31 de 12 de 2023. Eu vou vir aqui em cima, clicar em todos. Se eu clico em todos, notem aqui embaixo que ele me mostra a seleção, ó. 1.315 de 1.315 valores selecionados. O que isso significa? Eu tenho 1.315 datas dentro do meu projeto do tablo. E eu estou selecionando todas elas. Mas não é isso que a gente quer. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, ó. Se eu clicar aqui em aplicar, e eu venho e dou um ok, eu posso mostrar esse filtro aqui do lado. Vocês vão ver, ó, nada aconteceu na tabela. E se eu vier aqui e falar, mostra para mim o filtro, o tablo. Notem que eu tenho todas as datas selecionadas. Inclusive a opção de todas aqui, ó, de tudo. Tá vendo? Então, imaginem que eu quisesse vir aqui e falar assim, ó. Não quero mostrar a opção de todos os valores. Eu quero assim, ó. Ele só vai poder, ele vai ter que selecionar as datas que ele quer, o usuário. Só que, por padrão, eu quero que esse filtro de data de envio traga sempre os pedidos relacionados à última data de envio. Que é justamente esta data aqui, ó. Que a gente tem, o 31 de 12 de 2023. Tá vendo? Então, a gente quer trabalhar com essa data. Como é que eu faço essa customização para sempre que o usuário abrir, o tablo trazer essa configuração por padrão. A gente vem aqui, ó. Data de envio. Clica na seta para baixo. Vem no editar filtro. Vamos voltar aqui, ó. Na opção de selecionar na lista. Tá vendo que a gente tinha a opção de todos? Tanto faz em qualquer uma daquelas avas, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês nessa. Para vocês entenderem a dinâmica funcionando. Você vai vir aqui embaixo e vai clicar nesta opção, ó. Filtrar para o valor de data mais recente ao abrir a pasta de trabalho. O que que isso quer dizer? Cada vez que o usuário abrir esse projeto tablo, a data mais recente que for carregada para o projeto vai ser exibida para o usuário, tá bom? Isso serve tanto no tablo desktop, cada vez que eu abrir esse projeto, como quando se eu publicar no tablo online ou no tablo server, toda vez que o usuário botar para rodar, ele clicar para visualizar o meu painel, o tablo vai trazer sempre a data mais recente, tudo bem? Então, se eu vier aqui e clicar em filtrar, o valor mais recente, notem que a lista aqui em cima meio que desapareceu. E a gente está vendo para o usuário a seleção de 31 de 12 de 2023, tá bom? Se a gente aplica essa opção, olha a seleção aqui, ó, uma data de 1315. Se a gente aplica, notem que quando eu dou ok, eu continuo vendo a lista de todas as minhas datas aqui do lado direito, certo? Então, eu continuo conseguindo ver todas as datas, só que a seleção fica automática neste último valor aqui, ó. Sempre mostrando o último valor do meu filtro, beleza? Então, quando você faz isso, você vai ter sempre que o usuário abrir a última data dinamicamente selecionada, mas ele ainda assim vai ter a opção de selecionar mais datas caso ele queira, tudo bem? Então, é assim que a gente coloca esse filtro de data dinâmico dentro do tablo, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esquece de compartilhar, checa se você não é inscrito no canal. Muita gente assiste nossos vídeos, fala que é legal, deixa comentário falando que é legal, mas não se inscreve, a gente precisa de inscrição para o nosso canal crescer cada vez mais, tá bom? Então, eu conto com você, com a sua inscrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau!